Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que fez o pedido a solicitação pelo Banco Pan, pode cantar vitória aí, que o dinheiro muito em breve já está na sua conta, tá? Principalmente para quem já declarou e colocou lá uma conta para receber a sua grana. Mas o que está faltando e por que não liberou, sendo que todo mundo já está comentando que já está aprovado e liberado o empréstimo para começar hoje? O que é que falta? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar do PAN do que aconteceu. O PAN fez alguns contratos, alguns meses atrás, dentro desses contratos a taxa de juros era acima de 5% e após a medida do Ministério da Cidadania e do Banco Central, acabou voltando para 3,5% o teto máximo, não pode passar de 3,5%. E o PAN teve que refazer todo aquele contrato, então gerou uma grande burocracia. E nesse momento, quando o PAN começa a pensar em liberar o empréstimo com a taxa de 3,5%, a gente viu a narrativa da presidente da Caixa Econômica Federal informando que a taxa de juros seria menor que 3,5%, que a Caixa vai emprestar menor que 3,5%. O Banco Pan deu para trás e isso tudo acabou atrasando essa liberação do empréstimo consignado, apesar de muitos estarem falando que começa hoje, mas já estava disponível já há algum tempo atrás. A Caixa Econômica que decidiu, a partir do dia 10 até o dia 15, essa liberação. Dentro desse prazo, ele vai poder viabilizar o empréstimo para vocês. Mas o PAN, ele já estava pronto para emprestar, então teve que voltar atrás e refazer todo o contrato e isso teve uma lentidão. Mas hoje, o PAN, ele informou que seria declarado, ia dar algumas informações para quem queria pegar os empréstimos, quem estava com o contrato já pré-aprovado. E nesse momento, muita gente fica a ver navios, aguardando a resposta, o resultado do PAN, e o PAN não se manifesta de nenhuma maneira para trazer uma resposta para vocês, mas a gente aqui do canal está aqui para declarar o que está acontecendo. Bom, o PAN já está fazendo toda a parte burocrática para a liberação desse empréstimo e acreditamos que nos próximos dias já esteja liberado esse dinheiro para a sua conta, tá? Por quê? Porque hoje começou, foi a data que eles programaram, porque quem começou com essa data do dia 10 foi o Banco PAN. O Banco PAN acabou informando que dentro do dia 10 começaria a fazer a liberação. Então, essa liberação já começa a partir das notas dentro do próprio sistema a fazer a liberação das permissões do consignado. Então, a permissão do consignado chegando para o Banco PAN, o Banco PAN repassa o dinheiro para vocês e aí começa a ter o desconto nos próximos meses, tá? Do seu benefício Auxílio Brasil. Então, você que é beneficiário do Auxílio Brasil e do Banco PAN, acreditamos que ainda essa semana dinheiro já esteja na sua conta. caso você já fez o contrato. Se você fez um contrato pré-contrato, então esse dinheiro já vai cair na sua conta já nos próximos dias. Será que vai cair para todo mundo de uma só vez? Não. Amanhã vai cair para um grupo, depois de amanhã para outro grupo e assim sucessivamente. Então, os primeiros já começam a receber. Quem fez os contratos primeiros, começam a receber primeiros porque está seguindo uma lista, uma ordem aí para a liberação desses empréstimos, tá? Então, você que ainda não teve nenhuma resposta do PAN, provavelmente o PAN está muito atarefado nesse momento e não tem capacidade e nem controle para poder responder todas as pessoas de uma só vez. Então, podem ficar tranquilos, descansem, fiquem calmos. Muita gente falou assim, mas isso vai voltar atrás do dia 10, não vai. Gente, é porque dia 10 começa, então dia 11 lança e aí 12, 13 e aí sucessivamente começa o dinheiro caindo nas suas contas, tá? Porque não é dia 10 e já cai imediatamente, não. Então, vai cair aos poucos, mas já vai liberando. Infelizmente, vai ter muitas pessoas nesse momento, é um outro vídeo que a gente vai trazer para vocês, que não vai ser contemplado com o empréstimo consignado devido a algumas atualizações que a gente vai trazer nesse outro vídeo explicando para vocês. Mas acreditamos, se está tudo bem com o seu Auxílio Brasil, você vai sim receber. Independente do nome estar sujo, estar limpo, o seu empréstimo consignado vai ser contemplado muito em breve, tá? Então, volta aqui para trazer essa nota para vocês. Esse informativo, o Banco PAN, já começa as operações do consignado e isso já é um grande passo aí para todos, tá? Então, aguarda um pouquinho, que muito em breve a gente traz mais novidade para vocês ou quem sabe, nem dê tempo de trazer uma outra novidade porque o dinheiro já vai estar na sua conta e você sendo contemplado aí, certo? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!